Era no ar, doutor Marcos Vitor, venha a sequência, um idoso de 66 anos estuprou a própria filha. É, a menina tem 4 anos de idade. Após o crime que aconteceu em Brasília, ele tentou fugir, mas foi pego aqui em BH, onde confessou tudo. A reportagem agora na tela do Autelose Alerta. Vem comigo. O homem de 66 anos foi preso no bairro Cachoeirinha por suspeita de estuprar a própria filha de 4 anos. Quem tem mais detalhes sobre esse caso e vai conversar com a nossa equipe agora é o Sargento Gomes. Sargento, me conta um pouquinho sobre esse caso. Ele acabou confessando o crime para a sua guarnição? Boa tarde. Nós recebemos informação da polícia de Brasília, que nos solicitou apoio, onde um suspeito havia saído de Brasília e deslocado pela Belo Horizonte. Esse suspeito havia abusado da própria filha de 4 anos. E com o endereço dele, com os dados dele, deslocamos até o endereço, onde um próprio recebeu nós na sua porta da sua casa, nos franqueou a entrada da sua casa. E ao entrevistar sobre os fatos ocorridos, ele assumiu que estava brincando com a filha e veio a lesioná-la. Ele deslocou para Belo Horizonte e falou que já estava com a passagem comprada, não sabendo identificar isso. E esse fato só se deu porque a polícia de Brasília, com a informação da mãe, que foi dar banho na criança, notou que as vestes dela se encontravam com sangue. Ela ligou para o pai e perguntou para ele o que ele tinha feito com a criança. A criança falou para a mãe que o pai estava brincando com ela de foguinho. E ao interpelar o abordado também, o suspeito, ele nos relatou que estava brincando com a filha e veio a lesioná-la. Ele foi encaminhado para algum lugar? O que vai acontecer com ele a partir de agora? Nós encaminhamos ele para o Ceflan 4. Ele ficou a cargo da polícia judiciária. E a partir de agora, quem toma as providências é a polícia judiciária. Essa mãe e a filha chegaram a vir para o BH. Ele tinha duas famílias? O senhor pode explicar isso para a gente? Ela não chegou a vir para Belo Horizonte. A família daqui não sabia que ele tinha outra família em Brasília. Ele passou, que tem uma residência em Brasília, que já convive com essa moça há 10 anos e tem uma filha de 4 anos. Bem, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que o suspeito foi ouvido e que procedimentos preliminares para apuração dos fatos foram realizados. O inquérito policial terá prosseguimento em Brasília, local dos fatos de onde aconteceu a violência. O homem foi liberado e pode responder pelo crime de estupro de vulnerável. O chamado de liberdade, local dos fatos de surto, local dos fatos de surto. O primeiro número da Anika porração dos fatos de indústria. O terceiro. O que foi liberado e pode colocarıldı, appropriado falta de backdrops degodas dos fatos. O terceiro é o avós.